A gente está hoje com o programa Saúde Bucal, onde foi adquirido um consultório móvel. Vai ser dado um suporte maior aos usuários, tratando os usuários dentro da sua integralidade. Então, todos os usuários que são acamados, que não têm condições de ir até o posto de saúde, vai contactar o agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde, por sua vez, vai comunicar ao cirurgião dentista e ele vai estar promovendo a visita a esse usuário em casa. A dificuldade é porque era ruim para se promover, né? O posto, é porque era gasto também e ficou melhor porque o cirurgião dentista veio até aqui a gente, né? Ficou ótimo para a gente, né? Que é dificultoso, né? Da situação que ele se encontra, acamado, ficou ótimo. Só tenho que agradecer. Antes, a gente já tinha o programa de visitas domiciliares, que faz parte da estratégia de saúde bucal. Só que a gente não fazia o procedimento odontológico na casa do paciente. Com a aquisição do odontomóvel, o cirurgião dentista passa a fazer esses procedimentos, dando um suporte maior à saúde bucal desses usuários. Ele vai conseguir sorrir melhor, comer melhor e conviver com as pessoas. Penedo, terra do desenvolvimento e da cultura.